Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Olá pessoal, mais um aparelhinho aí que está vendendo aí na China, né? Esse aparelho ele consegue testar vários tipos de bateria, né? Bateria de lítio, bateria de níquido de caderno, bateria... diversos tipos de bateria, viu? O que ele faz? Ele mede a resistência interna da bateria e mede também a capacidade, a tensão dessa bateria, né? Então vocês conseguem pegar aí as baterias e ver se está boa, se está ruim, né? Ela tem uma tabela também que define a capacidade de cada bateria pelo valor de resistência, né? Existe um valor mínimo aí a ser pedido, mas ela é para essa função. Ele está medindo a bateria dessas baterias tipo bolsa, né? Eu vou estar deixando o link da descrição aí desse equipamento para vocês estarem comprando aí, tá ok?